Música Sobre filmes, aí eu vou ter que ficar com Narnia Foi o que mais adaptou Senhor dos Anéis a gente teve filmes gigantes Em que faltou muita coisa Por mais grande que eles fizessem os filmes Depois eles pegam um Hobbit Que é um livro só, uma história pequena E enchem linguiça pra caramba pra dar 3 filmes E Harry Potter todo mundo sabe Todo mundo que acompanha sabe Dos erros que teve nos filmes Não são só problemas de adaptação Teve alguns erros Eu não vou falar, mas Quem entende sabe quais são os problemas que tem E Narnia Os dois primeiros principalmente Foram extremamente fiéis ao livro Teve pouquíssimas mudanças Foram realmente mudanças de adaptação A história está praticamente idêntica Não faltou nada Não teve nenhuma cena que você sentisse falta Está tudo ali Então eu acho que são os melhores filmes Conexando essa informação que eu gostaria de passar Senhor dos Anéis É em vista que Harry Potter Os livros podem até agir melhor Mas os filmes A Warner comercializou demais Já Crônicas de Narnia Não sei se era porque eles tinham que prolongar o tempo Ou encurtar demais Mas ele não passou algo tão inspirador assim Já o Senhor dos Anéis Ele conseguiu fazer algo que a animação antiga do Hobbit não fez Que era trazer novos fãs do nada Pro caramba eu sei tudo De cabo a rabo Então o mais inspirador mesmo Em geral O Senhor dos Anéis Com somente trilogia A época E isso puxou de volta Toda a influência que tinha feito antes Porque ele já tinha influência forte Então não tem questão nenhuma Sabe Se os livros são os carro-chefes das três franquias O braço direito Nos filmes Não está com os outros dois Apesar de parecer Ele está com o Senhor dos Anéis Ele Agora pergunta número três Melhores filmes Ah Se o Senhor dos Anéis é o melhor livro O melhor filme Vai ser qual? Senhor dos Anéis É claro Bom O Senhor dos Anéis ganhou quantos Oscars aí? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida Dois mil anos depois Então O Senhor dos Anéis Tem 17 Oscars Juntando os três filmes Isso aí já Já fala por si só Mas Sempre tem Ah Não Oscar Não quer dizer nada É Também é verdade Mas Não há de negar Que o Senhor dos Anéis Para mim É um dos filmes mais perfeitos que tem Não é 100% perfeito Porque sempre tem uma adaptaçãozinha ali Alguma coisa que a gente não gosta Mas Acho que ele consegue Passar bem a essência Da narrativa do Tolkien Daquele espírito do universo Que tem os livros Então No Harry Potter Eu sinto isso nos dois primeiros livros Nos dois primeiros filmes Mas depois Eu não sei se a mudança da visão Da mudança de diretor E a visão do universo do Harry Potter Me incomoda um pouco Como foi só o Peter Jackson Que dirigiu E Os três filmes E o roteiro também foi feito pela Philippa Philippa Boyens E Frances Walsh Elas foram muito felizes Na criação do roteiro do filme Apesar das mudanças Que eles fizeram Em algumas partes Da história Ainda assim Acho que respeitou bastante A obra do Tolkien Além de Trazerem Algumas situações E em outras situações Por assim dizer Frases Ou situações Que não dava tempo De colocar no filme Ele colocava alguém Para fazer uma citação Um easter egg Então É algo bem legal Você vê que foi feito De fã para fã Esse filme No Harry Potter Eu gosto bastante Dos dois primeiros filmes E a visão que o Chris Columbus Dá para ele O universo montado ali Pela visão dele Eu achei muito bacana Você vê que o O mundo bruxo É bem colorido Mas não chega a ser Berrante Não é aquele negócio Que salta aos olhos Sempre mantém uma certa Vamos dizer Sobriedade Nas cores E a Arquitetura Do castelo De Hogwarts Também é bem bacana Não é algo Tão sombrio Como vem acontecer Depois nos outros filmes Acho que uma coisa Que pesa também De eu gostar tanto Dos dois primeiros filmes É o É o Dumbledore O Richard Harris Deu uma cara Para o Dumbledore De um De um mago Altivo Muito sábio E depois Que ele faleceu E o outro ator Que eu não lembro O nome dele Entrou no lugar Era um Dumbledore Um pouco mais Espalhafatoso Porque o ator Ele veio do teatro Então é sempre Cheio de gestos No alto E tal Isso Eu não gostei muito Dessa forma Do Dumbledore Aí depois No terceiro filme Veio Alfonso Cuarón E deixou todo sombrio Era sombrio Caveira Escuro Aquela Luminosidade Baixa E achei Uma mudança Muito brusca De percepção Né Porque quebrou A continuidade Da Da forma Que estava Vendo o trabalho Do Chris Columbus E Por exemplo Eu vou fazer um pouco De nitpicking Aqui Como diria o jovem nerd Que por exemplo Detalhezinhos bobos Que às vezes Que me incomodam Pode me incomodar Outra pessoa Mas por exemplo O uniforme de quadribol Era de um tipo No filme No outro já mudou E no quarto Muda de novo E vai mudando E vai mudando Pô Sabe Quebrou um pouco Aquela imersão Pelo menos Para mim Vou ser algo Contínuo Como é O Senhor dos Anéis Que foi gravado De uma vez Só Os três filmes Pelo mesmo Diretor E o roteiro Da mesma pessoa Então Há uma homogeneidade Na obra Ali Nos filmes E o Narnia Eu só vi o primeiro E não gostei Próxima pergunta Basicamente falando Em questão Da fidelidade A obra Para o filme E o quanto Mudança do filme Não foi Uma adição boa Porque as vezes Você não se feia A adaptação Ainda faz Um filme bom Que é só A trilogia do Nolan Harry Potter Ele sofre De mais problemas Do que aqueles Que já me incomodavam Na história Em si Você não declara A doença Do Dumbledore Você tem a falta De doença E por isso Ele precisa correr Para um plano Tão imbecil Que é o do Snape Tentando ganhar Confiança do Voldemort Isso deixa horrível Para quem está vendo O filme E fala Por que raios Você está sacrificando Para um plano Bosta desse Assim como os adultos Estarem tão Numa boa Sabendo que o sindicato Está literalmente Fazendo sacanagem Para eles ficarem parados E não porque Aquilo é uma boa ideia Eu falava Eu sei que o livro E os filmes Eles focam É egocêntrica A história está no personagem É para os jovens Fazerem a diferença Aliás é uma mensagem Bonita que os jovens Façam a diferença Mas a verdade É que você Como alguém capaz De fazer alguma coisa Você fica frustrado Ver que os maiores Ali eles não fazem Nada a respeito E a maioria deles Mexe o traseiro Quando o Harry Corre risco de vida É meio triste Ver isso no Harry Potter E eu imagino Que grande parte Dos problemas vieram Quando a obra Tentou ser mais Do que ela tinha sido Planejada Você vê que Os primeiros livros Ela estava lidando Com uma situação local Era uma história bonita Feita de um adolescente Vendo um problema Em que ele conseguia lidar Sendo um adolescente E aprendendo E não um problema mundial E ele foi ganhando Essa entonação Talvez nos filmes Eu não vou dizer Que nos livros é assim Mas ele ganhou muito mais Eu culpo o filme Eu não vou falar Que isso veio dos livros Mas já que a gente Está falando dos melhores filmes Eu não acho Que ele mereça Nem pelas mudanças Positivas E nem por parecer Uma adaptação fiel Aliás muita gente Que quando reclama Dos filmes Fala a mesma coisa No livro não é assim No livro explica Eu acredito Que no livro Não seja assim Mas nos filmes Isso é um problema Agora o Senhor dos Anéis É indiscutível Os três estão no top 250 MDB A galera ama os filmes Eles tem nove horas De duração Né? Cansaço Cada uma das 36 horas Compensa Eu gosto dos filmes Mas eu acredito Que tem coisa Que estava para ser podada Assim até na versão Não estendida Por exemplo Grande parte da saga Do Faramir Podia fazer assim Inclusive o segundo É um dos meus favoritos A Guerra dos Dez Mil Walks Eu acho muito foda Aquela guerra Impressionante E os Narnia Eu não escondo Como eu gosto Da franquia Eu acho que o primeiro filme Ele é mais Uma história Até que adolescente Infanto-juvenil Não é Senhor dos Anéis Mas o segundo filme Em específico Eu gosto bastante Do Príncipe Caspian Assim Você percebe Tons muito mais sérios Acontecendo ali Você sabe que A partir da hora Que o rei teve um filho O cara vai mandar Decapitar o sobrinho É muito absurdo aquilo Aquelas cenas Que os bichos Fogem e fecham a grade Assim Você vê eles sendo mortos Ali Saraivado de flecha Ali assim E o Centauro Segrando as grades Assim Não são coisas Que você ia ver Num negócio Infanto-juvenil De jeito nenhum E o duelo Entre eles enrolando Para esperar que Aslan faça alguma coisa A respeito Isso que é legal Porque eles já estão Mexendo com a ideia Tipo você sabe Que o Aslan vai agir Mas eles precisam Conseguir o tempo Em que deve acontecer aquilo Então eles enrolam A guerra Com o duelo Eles sabem Que mesmo que vença Eles vão atacar Eu nunca vi esses duelos Decidirem Quem ganha e quem perde Sempre dá treta Com todo mundo Mas é da hora O duelo inteiro É impactante Você sente o peso Dos golpes A dor no ombro Que os caras estão sentindo Aquela coreografia inteira Incrível E a guerra também É toda a estratégia militar Que os narnianos fizeram Você pensa que é Um negócio meio Ah, a gente é tudo Inocente e burro aqui E vai ir para a guerra Não Quantidade numérica menor Narniano Eles vão perder fácil É genial As sacadas que eles usam Do conhecimento local E Eu sinto o peso Do clímax Da história Quando você tem Eles encurralados Porque os portões Foram fechados As mulheres E os mais fracos Estão expostos E você vê o Centauro O Pedro O Casper E um rato Fechando um batalhão De 60 negros Em formação tartaruga Vindo na direção E ele sozinho Falando Eu vou morrer Mas foda-se Sabe Pelo menos eu vou lutar Até o final E aquilo é Chocante Aquela hora que o Centauro Entra e olha Com o outro bicho E fala É isso aí Ele cata a espada E mergulha Na formação tartaruga Aquilo é Fantástico Então como filmes E eu estou botando Bastante do pessoal Aqui Eu vou empatar Essas duas franquias Porque o Narnia Para mim Do primeira cena Em que ele O gordinho Meio anão Corre para salvar o Caspian Até a hora que eles Atravessam a árvore E voltam para casa Com a música Da Cláudia e do Spectre É impecável Então eu vou empatar Esses dois aqui As observações Que o Wake Colocou do Narnia São muito boas Que eu colocaria Também a questão Do Caspian Não matando O tio dele Quando ele vai descobrir Isso Frustra A invasão ao castelo Aquilo ali Poderia ter garantido A guerra Tomada do poder Os filmes De Narnia Você consegue assistir O segundo Sem ter assistido o primeiro E a história Fazer sentido Apesar de ser Uma história infantil Infanto juvenil Primeiro Você tem um ambiente Bem terrível Ainda Que você tem Uma situação Que tem uma feiticeira Ela faz um papel De que É uma boa pessoa A princípio Você tem toda A questão da enganação A construção Da trama Ali A roupa branca A feiticeira branca Você já imagina Que ela é gente boa Ela engana Mas ela é terrível Você tem ela Explorando Uma fraqueza Do caráter Do Edmundo Aproveita isso São coisas Muito terríveis Até a morte De De Aslan Você vê Não, não é possível Isso daí Vai ferrar Não vão conseguir Deter ela Sem o Aslan E realmente Não iam conseguir A morte de jaz Não estava Óbvia Isso não tem como E a feiticeira Não é narniana Isso é um detalhe Interessante E o momento Que é trazido De volta A esperança Cata um ícone Da nossa cultura Pop O Papai Noel O Papai Noel Chega entregando arma Para as crianças Cata um ícone Cata um ícone Mais pesados É algo mais voltado Para alguém adulto Que o Wake A questão dele Ter falado Que o Senhor dos Anéis Tem parte Que deveria tirar É que ele Ele é muito mais Uma coisa que atrai Muito ele Do perfil Como espectador É a ação mesmo Sim Quando Começa a trabalhar Outros pontos De história Ele se desagrada Ele se dá Na questão Do perfil dele Então Dos observações Que eu vou colocar Em relação A construção Da história A densidade Dos personagens Aquilo Não é Algo Que uma criança Pré-adolescente Poderia assistir Quando eu assisti Eu não assisti No momento Que seria adequado Para assistir Por isso O Senhor dos Anéis Não pareceu Tão atrativo Mas lembrando De toda a situação É Da Sedução Que o Anel Provoca Em todos Que o utilizam É O rei Que o utilizou Ele sendo morto O Smeagol O personagem Smeagol Ele é totalmente Obcecado Pelo anel E a parte da história dele É muito boa De assistir também Ele é completamente Obcecado Pelo anel Aquela Vontagem De ele Pegar o anel E tanto O desfecho Do terceiro filme Que Ele Vai atrás Dos Dos Guerreiros Fantasmas Para Lutarem Para ele O momento De ter A batalha Épica Tanto assim Na questão De batalha Épica A construção Das coisas É muito Denso É muito Forte É muito Rico Isso Vou Partindo Para o Harry Potter O Odiado Dos filmes Assim A construção Até o quarto Eu achei bacana E fazia muito sentido A partir do Quinto filme Até o sétimo Que eu assisti Eu não assisti O oitavo No sexto No sexto Sétimo A questão Das horcrux Os fatos Que eu observei Em cima da hora Entre aspas Mas os fatos Dos primeiros filmes Dá uma construção De que ela tinha pensado Nesses itens Antes De acontecerem Essas coisas Esse cara Ela se livra De três horcrux Em sequência Tipo Entrando nas salinhas E Tá 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 É Alguma As histórias É a construção Tem a parte Do aprendizado Isso eu relevo Porque seria o ponto Quando o bicho Começa a pegar Você tem a construção Mais lenta Do começo Pra eles começarem A entender Talvez As horcrux Entraram de maneira Tardia No sexto filme Deveriam ter entrado No quinto Na verdade Pelo menos Pra deixar O negócio Com peso Até que Eles conseguiram fazer Os dois primeiros filmes Lidarem com Se fossem um horcrux Não tinha por que Você demorar Tanto tempo As situações Onde eles estavam Era crível Que eles acabaram Estudando algo especial Sem serem fortes Você poderia ter feito Um filme Como se fosse Uma joia do infinito O filme engloba Acabar com o horcrux Sem eles saberem disso Até chegar no quarto Quinto filme E falar Pô a gente já matou Quatro horcrux Vendo o sexto filme Dá a ideia De que o Harry É uma das horcrux Por isso A obsessão Do Voldemort Em relação A ele O problema É como Passou a ser Trabalhada a história A partir do quinto Não tem todo o peso Não tem todo o valor Parece que Tá incompleto Não faz sentido Nenhum O enigma Do príncipe O sexto Porque o Harry Ele pega o livro De feitiços Que era do Snape Você não tem Nenhuma valorização Daquilo Não faz sentido Nenhum Ele pegar O valor Pra história É nulo A questão Do terceiro filme Toda a construção Do Do encontro Do Harry A conciliação Com o padrinho A quebra Do Salvar uma vida Inocente É muito profundo Os quatro primeiros Só no Nos seguintes É que Começou A definhar Mesmo Mas Catando assim Pro publicador Inocente Era muito interessante Os filmes Apesar do As coisas Depende da Mata Dumbledore É Chega Do Do quinto Filme pra frente É Não se torna Algo tão interessante Então Então Eu vou dar Um empate Aí O quarto Top Vai ser As outras Formas de adaptação As outras coisas Pode ser feito Pelo próprio autor A própria influência Na inspiração Ou Outros tipos De Representação Em jogos Teatro Não sei o que Tá tudo valendo Eu tive que repensar Essa várias vezes Sabe Mas Não sei se é por ter Retornado só agora E ter ficado muito tempo Na gaveta O único que não vai levar O ponto É a crônica de Narda Embora Mereça Sabe Se alguém Que estiver falando Isso aí É fã E quiser fazer algo Similar Ou tentar Entrar em contato Seja lá Quem tá com A franquia agora Quem mais tem coisa É Senhor dos Anéis E quem tem as coisas Que mais diretamente Chegam aos fãs É Harry Potter Mas não é por isso Não é por quantidade Não é por Qualidade Não é por sucesso Não é por sucesso financeiro É pela qualidade Ah bom Harry Potter Ele continua Em peça de teatro Sabe Harry Potter A Rowling Ela tem conexão direta Com os fãs Sim Eu imagino até Que ela leia Algumas das fanfics Cara Eu imagino muito Acho que se Alguma obra minha Crescesse muito Hoje em dia Eu leria as fanfics Com certeza Senhor dos Anéis Nem se fala Influência Influência de Senhor dos Anéis D&D D&D Então Sabe Eu vou dar uns parabéns A influência Que eles têm Na nossa cultura O Darn Acaba se tornando Mais fraco Com certeza Também por O livro Não ter sido popular Apesar dos jargões Aplicados Após os filmes Serem lançados Só vai pra Narnia Cara Narnia ainda é muito Fraca em comparação Os outros dois A grande disputa Em relação ao cultural Harry Potter E o Senhor dos Anéis Tem aquela disputa Cirrada Narnia realmente Fica apagada Em relação aos dois Por favor Por favor E o Harry Potter Ele chegou Lá no começo dos anos 2000 Com a popularidade Principalmente com o lançamento Do filme E ganhou uma abrangência Muito grande E tem muita gente Que habitolado E vai fundo Na ideia de Harry Potter Você tem os caras Na feitiçaria O cara tem coleção Disso Aquilo Muito a fundo mesmo O Senhor dos Anéis Vem há muito tempo Influenciando Muita coisa Do fantasia medieval Que a gente tem Mesmo assim O Senhor dos Anéis É muito forte Ele influenciou muito Entendi O ponto vai para o Senhor dos Anéis Bem de adaptação Eu não costumo Consumir muito Material adaptado Nem filme Se eu for Ser sincero Eu nem assisti Todos os filmes Nem do Harry Potter Nem do Senhor dos Anéis E nem das Crônicas de Nárnia Porque eu não gosto Muito desse tipo Sempre fica faltando Alguma coisa Por mais perfeito que seja Mas Falando pelo lado De jogo Por exemplo Shadow of Mordor É uma obra de arte Jogos das Crônicas de Nárnia São até legais Eu zerei os dois Porém O primeiro É viajado demais Virou um jogo Virou um jogo genérico Ele é bom Só que não tem Nenhuma fidelidade Com a história E o segundo Podia ter sido o melhor Eles tentaram Focar no modo cooperativo E faltou Coisa demais Faltou ficar divertido Então Pensando nos jogos Do Senhor dos Anéis Pensando nesse Shadow of Mordor Eu diria que fica com ele Essa daí Melhores outras adaptações Bom Falar aqui de Video games Eu vou Eu vou no No seguro Primeiro Que é o A franquia do Lego Senhor dos Anéis Lego Senhor dos Anéis De Harry Potter De Senhor dos Anéis São jogos incríveis Não pode faltar Pra ninguém jogar Acho que Eu vou Não sei se dá pra deixar Um empate aí Mas tanto os jogos Do Harry Potter Como o Senhor dos Anéis São muito bons Em sua maioria Lembro que eu joguei A Pedra Filosofal Do Game Boy É muito bom A Pedra Filosofal Do Playstation 2 É muito bom Apesar de não seguir Nada da história A Câmera Secreta É um jogo excelente É muito bom mesmo Tanto a versão De Playstation Quanto a versão De computador E o Senhor dos Anéis Tem um jogo Em particular Que eu gosto bastante Que eu vou até fazer Um rápido gameplay Pra mostrar pra vocês Que é O Senhor dos Anéis Online Que Pra quem curte A obra do Tolkien Aquilo ali É um paraíso Porque Você tá Tá na Terra Média Cara Você pode ir do Condado Pra Bri De Bri Pra Valfender E você vê Todos os detalhes O pessoal do jogo Respeitou bastante Os detalhes Do livro E aquela arquitetura Que tem um pouco No filme Eles trouxeram também Então Todos os detalhes Estão lá A árvore da festa A bolsão A casa do Bilbo Como você pode ver também Que tem no filme Tanto no jogo Que acima Da toca do Bilbo Tem uma árvore enorme E no jogo Também tem Isso é muito legal Esses detalhes Eu não quero Ser tendencioso Ou ser imparcial Mas Narnia Foi o que mais influenciou Todas as obras do futuro Porque ela é imperfeita Não, é brincadeira Narnia Eu pesquisei Dessa vez Pro episódio A maioria das influências Dele A maioria das influências Delas são Talvez Isso até Seja um dos motivos Pra ela não competir É porque a gente não percebe Como foram influências De Narnia Mas tem Você vem Coraline Ela ir pra um outro portal Encontrar um mundo Que aparentemente é bonito E na verdade é problemático Como muito menos Ela aprende isso na volta E o próprio Sandman Você tem uma ilha Onde o sonho Se torna realidade Como acontece nos livros De Narnia Você vê que o Neil Gaiman É um cara que gosta Das obras do Narnia Quando ele escreve As obras dele Ou em Lost Também tem muito disso Na série Lost E até no Na franquia de livros Do Bússola de Ouro É claríssimo A ideia dos animais Estarem em relação Com as pessoas E a própria religião Está imposta na história E não fica claro Pra gente Que é uma referência A Narnia E é assim Admitidamente Eles se inspiram em Narnia E eu acho legal isso Mas é inquestionável Que não é tão forte Na cultura Tanto que esses aí Não são tão Influentes De maneira geral Se você citou E não ser perceptível Também A gente não bate o olho Eu nem imaginava De Narnia Quando eu vi Bússola de Ouro Uma coisa que Ela não se torna Uma referência Pra pessoa comum Até mesmo fã Do Narnia Agora o Senhor dos Anéis E o Harry Potter Eles são coisas Que se as pessoas Se inspiram nele A gente sabe Que veio de lá O Dungeons & Dragons Não só ele Mas todo RPG medieval Japones praticamente Você tem desde O último sério Dragon Quest Warcraft E outras franquias O próprio Sky E os Elder Scrolls E o Shadows of Mordor Que é o jogo Da própria franquia Do Senhor dos Anéis São jogos em que Quase todo tipo De medieval místico Veio do Senhor dos Anéis E se não vier Do Senhor dos Anéis Eles só vão pôr Na fronte original A gente vai achar Que é Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis Ele tem outros livros Com o próprio Hobbit Que virou os três filmes Que já não é Da obra Senhor dos Anéis em si Nem é uma Uma expansão Do universo O próprio Silmarillion Que foi um compilado De histórias Que ele não lançou Que o filho lançou Porque o filho também Quer fazer dinheiro E aí você tem também E alguns pontos De alguns pontos Do Hobbit Que não estavam No livro do Hobbit São de outras histórias Entraram nos filmes Como o Spectre Aparecer Tudo isso aí Não está no livro do Hobbit A saga do Gandalf Nos filmes O título do Hobbit É até legal Por mais que a gente Reclame que Peter Jackson Expandiu em três filmes Você percebe A inteligência dele Como diretor Em dar um motivo Para o filme existir Ele poderia fazer Só um teco Da história contada Eu assisti os três filmes Eu acho que precisava Como para contar O Hobbit Mas ele mudou os tons Para mensagens diferentes Nos três filmes Ele conseguiu aproveitar Isso Já que eu tenho Que fazer três filmes Para fazer um sentido Dele O porquê dele existir Vale a pena ver Os três filmes Do Hobbit E você tem o Harry Potter Que a gente fez O episódio de hoje Inclusive Porque você vê Essas criaturas fantásticas E onde habitam O Quadro Boa Através dos Séculos Outro livro Também A peça de teatro Que está todo mundo conhecendo Vai virar um livro Inclusive A peça de teatro Se não me engano Suponha que sim Eu não sou Fã Eu recebia Essa informação De fãs Esse livro que eu gosto Também Do mundo mágico De Harry Potter Eu achava que era isso Que estavam falando Porque não é uma história Conhecido Criaturas Mágicas Ele é um catálogo Das criaturas De como elas se comportam É por isso que eu achei Que era esse livro Quando eu estava falando Eu li o título Não tinha nada a ver Tem um livro Monstruoso Das criaturas de Harry Potter Sim Então E o Harry Potter Também tem vários jogos E tudo mais Então São séries Que ainda estão Franquias Que ainda estão Em constante aproveitamento Ninguém imaginar um jogo Contando outro Outro momento De outra situação De Mordor E ainda você vê Como é possível Gerar histórias de lá Não vou dizer que Do Narnen é impossível Apesar dele ter um Tempo limitado É meio que incerto Quanto tempo Tem entre uma coisa e outra Se você quiser Catar e contar uma história Do período de Narnen Entre Casper E o feiticeiro E o guarda-roupa É possível Sabe Perto de antes Do fim do mundo Você tem vários Pequenos momentos Você tem histórias Inclusive que só funcionam Dentro do próprio Narnen Sem as humanos Então é muito possível Desistir Vale a pena fazer Mas não é o que acontece O ponto então Meu aqui vai pra Simples Anéis e Harry Potter E as três obras Não dos livros Mas em si Toda a criação Construída Inclusive pelos dois escritores Que já não estão mais Entre nós E a J.K. Rowling Elas são ótimas obras Dentro da premissa em si Tem coisas que me incomodam Nas três Pra falar a verdade Até mesmo Narnen Eu posso falar do terceiro filme Como o terceiro filme do Narnen É uma vergonha Eu não mencionei isso Mas o Viagem do Preguiço da Alvorada Não tem nada a ver com o livro E não tem porque Não ter nada a ver Nem sempre você precisa Ir pra um clímax clássico De filme Pra ter um bom filme O terceiro filme do Narnen Do Viagem do Preguiço da Alvorada Que é o quinto livro Ele não precisaria Ter esse tipo de coisa Pra ter uma história muito boa Então tem coisas boas Coisas ruins Eles são muito mais marcantes Eu acho Da interrupção Deixa eu me retratar aí O ponto que eu não dei Pra Harry Potter Na hora da influência Querendo me retratar Na situação Após esse discurso dele Que eu acho que Eu fui injusto Com a franquia de Harry Potter E ela merecia empate Nesse último tópico Junto com o Senhor dos Anéis Ok Então eu vou dar o ponto Das adaptações pro Narnen Também é mentira Mas dentre eles Como a gente pode observar hoje Inclusive com o Joaquim Rodrigues E o Terror Sun É que o vencedor é O Senhor dos Anéis Essa franquia do Tolkien Maravilhosa Que vai durar Mais séculos e séculos Inspirando As franquias de fantasia medieval Bem Eu agradeço Por essa participação E quem quiser Configure meu trabalho Dá uma passada no meu blog Que é o Dubroses.blogspot.com Ou Natabernadovelho.blogspot.com E vocês vão poder Configure Além de matérias De curiosidades Que a minha equipe Coloca Tem também O meu trabalho Que são Os meus livros A série Histórias do Velho da Taberna Como eu falei Ela tá com bastante Conteúdo online E tá meio pagado Por eu estar trabalhando No livro Que logo sai Inclusive esse ano Que é o primeiro livro Físico Que vai ser A Comitiva do Elfo Agradeço Mais uma vez E até Então pessoal Esse aqui é O Senhor dos Anéis Online Esse é o meu Personagem principal É um humano Caçador Mas eu vou Mostrar aqui A criação De novos personagens Pra vocês Terem uma ideia Rapidinho De como é que é O jogo Né Bom Aqui tem as classes Né Tem Beorims Beornims Que é a raça Do Beorn Ele tá no humano Aqui Mas é só O Beorning Que pode ser Né É até uma Era uma raça Barra classe nova Mas aqui Os principais Mesmos É o burglar Aí a informação Da classe Fala A dificuldade Pra se jogar Qual o esquema De jogo Suporte Dificuldade avançada Aí fala Como é que é o game play E tem até a lore Todos os tempos E o caçador É o Legolas Né Loremaster É o meio Mago Do jogo Tem um loremaster Tem um runekeeper Loremaster É baseado no Elrond Tem um menestrel Também Que é uma classe Bem interessante Ele é um suporte Healer E é inspirado em Lutian Tinovian Né Quem lê o Silmarillion Sabe A força Dessa personagem E tem Aí as raças São a raça Dos homens Dos anões Que Você pode ver Que aqui O humano Tem um homem Tem masculino Feminino Elf Também Hobbit Né Elf Hobbit Mas o anão Não Porque Se vocês lembrarem Do que o Gingley Fala nos filmes Né Que As mulheres anães São tão semelhantes Em aparência E voz Que Muitas vezes São confundidos Com Os próprios homens Né Os próprios anões Então Isso pode ser um anão Ou uma anã Esse aqui Decide Se é livre Ele tá decidido Agora eu vou só Entrar no jogo Rapidinho Pra mostrar Como é que é o mundo Lá E vambora Estou com a vestimenta De Ranger of the North Né Tem a estrelinha Aqui De Estrela De Númenor Bem Aqui estamos No jogo Então Em si Tem um monte De coisa Na tela Clássico Clássica interface De um MMO RPG Cheio De Olha essa barra Cheio de coisa Mas as skills Mesmo São só essas De baixo Que a maioria É só item Pra usar Pra energia Buffs Montaria Tem várias Montarias Bacanas Aqui Essa aqui Por exemplo É uma Montaria De Rohan Vamos Dar um Olhar De janela Aqui Eu jogo Contra Como Qualquer Outro MMO Clássico Né Sistema De montarias Itens Cosméticos E tem algo Até legal Que o World of Warcraft Adicionou Há pouco tempo Né Que é o sistema De guarda roupa Que Aqui no Senhor dos Anéis Online Já existe Já existe Há bastante Tempo Mostrar Mostrar Pra vocês Aqui Esse é o Equipamento Normal Do personagem Né Mas É só Entrar Aqui na Parte Cosméticos Dá Pra Mudar A roupa Então Só escolher Essa aqui É a Mesmo Aí Mudou Agora Estou Com Minha Roupa De Caçador Do Sol E Daqui Não sei se Dá pra Ver Nessa Região Aqui É a Árvore Da Festa E Lá Em cima É o Bolsão Que é a Casa Do Bilbo E Aí O jogo Tem Tudo Esse É o Mapa Do Condado Tem A Vila Dos Hobbits Beira Água Tuqueburgo E Pra Acá Tem As Terras De Bree Né Que é a Cidade De Bree É a Floresta Velha Na Floresta Velha Você encontra O Tom Bombadil O jogo Tem Tudo Cara É bem Legal Tipo Você Sair Daqui Do Condado Passar Por Bree Chegando Aqui Na Nas Terras Ermas Que é O Topo Do Vento Você Encontra Lá Alguns Sinais Da Batalha Outros Nas Ghul Vai Continuando Até Chegar A Mata Dos Trolls Chegando Em Valfenda Aí Tem A Última Casa Amiga Onde Tá O Elrond Se Encontra Comitivo Do Anel Lá Frodo Sam Pippin Merry Gandalf Aragorn Boromir Todo Mundo Aqui Que Tem Um Sistema De Quests Dentro Do Jogo Que Te Faz Participar Da História Do Senhor Dos Anéis Além Das Quests Aleatórias De Cada Região Né Bom E Em Frente Na Casa Do Bilbo Eu Termino Esse Vídeo Aqui Tá vendo A árvore Ali Que Eu Falei Lá Ali Embaixo Tem a Árvore Da Festa Terminar Aqui Essa Visão Do Condado Agradeço Aí A Oportunidade De Tá Fazendo Esse Vídeo Agradecer Ao Renato Dar Esse Espaço No Canal Dele Pra Eu Poder Falar Um Pouco Do Senhor dos Anéis Harry Potter Um Pouquinho De Nárnia Também Foi Quase Nada É Sou Muito Bom Em Fazer Esse Tipo De Vídeo Assim Falando Expressando Minhas Ideias Então Se Eu Falei Alguma Besteira Já Peço E O Meu Canal É O Oculus Nerd Que Eu Posto Algumas Bobeirinhas Lá De Vez Em Quando Se Vocês Quiserem Ir Lá Assistir Alguns Vídeos Que Eu Fiz Estou Fazendo Mais Vídeos Aí Pretendo Fazer Mais Vídeos Também Nessas Semanas Que Virão E É Isso Aí Pessoal Um Forte Abraço Pra Vocês E Até A Próxima Valeu Próxima 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 Próxima